O tema dessa semana é o Plano Nacional de Educação, o novo plano que vai orientar as políticas de educação para os municípios brasileiros. Conferências aconteceram em todas as 22 cidades do Acre, Rio Branco fez sua conferência e essa é uma pauta muito importante, porque diz respeito ao futuro da educação nos municípios brasileiros, a inclusão de crianças nas creches, ampliação da educação infantil, valorização salarial dos nossos profissionais, professores, funcionários, formação continuada, melhoria da qualidade da educação com participação e controle da sociedade civil. Assistam o vídeo, leiam o texto e contribuam com essa discussão tão importante.